Vem ali dizer se eu mando errado Eu fui ocupado com o seu dedo Vem ali dizer se eu me pedi desculpas Foi por minha culpa a separação Eu admiti que sou real, confesso E por isso eu peço Vou voltar Hoje de você já não sou mais nada Hoje é uma parada Viver sem te ver Perto de você eu consigo tudo Eu já tenho tudo Peço pra ficar Eu vou admitir Que sou real, confesso E por isso eu peço Peço pra voltar E por isso eu peço E por isso eu peço Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que sonhava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como sonhava, baby Sou feliz Agora não sou mais do que sei Você é mais do que sei 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 Estava, baby Sou feliz Agora Não para Em coração Não para Não vou embora Não vou embora Mas nunca vai embora Não vou embora Não vou embora Não vou embora Não vou embora E saudade, e saudade, e saudade, e saudade, e saudade, e saudade, e não é o meu. Obrigado.